Tem o quadro Doutora Responde, né, Pathy? Isso mesmo. Que eram muitas dúvidas dos nossos ouvintes sobre previdência. Sobre previdência, sobre salário maternidade, loas. BBC Loas. Isso mesmo, né? O salário maternidade rural também. Claro que a gente entrevistou, conversou com a doutora Caroline Araújo, ela que é advogada previdenciarista. Para quem não sabe, cuide toda essa parte da entrada na aposentadoria, que vocês sabem que faz toda a diferença. Previdência, às vezes, é um documento, uma assinatura, ou algo simples que precisa resolver. Mas, se você não tem um advogado de confiança, acaba perdendo o benefício. Ou, como ela mesma explicou para a gente, dando entrada no benefício de forma errada. Às vezes, você teria direito à aposentadoria. Aí, dá entrada como BBC Loas, que não tem tantos benefícios assim como aposentadoria. Não deixa para os seus familiares. Mas eu não vou ficar respondendo aqui o que a doutora Caroline falou. E a primeira pergunta, Pathy, é A pessoa pode receber pensão por morte e também receber aposentadoria, receber os dois benefícios juntos? Fala para a gente, doutora Caroline. Bom dia. Bom dia, meninas, do Elas.com. É um prazer estar aqui com vocês para responder dúvidas frequentes sobre o INSS. Essa primeira dúvida aí é muito comum. Eu recebo bastante perguntas como essa na minha rede social e até mesmo no escritor. A pessoa pode sim receber aposentadoria e pensão por morte. São dois benefícios previdenciários. Ou seja, a primeira pessoa que está aposentada, ela pagou o INSS, então ela está recebendo a aposentadoria. A questão da pensão por morte, a pessoa era aposentada ou então estava pagando o INSS ou recebendo algum benefício por incapacidade do INSS. Então, para isso, ela pagou o INSS. E na falta dela, gera o direito à pensão por morte. Então, você não precisa ficar preocupado ou preocupada. Você pode sim receber aposentadoria e pensão por morte. E doutora Caroline, quem recebe pensão por morte pode trabalhar de carteira assinada ou pagar o carnê do INSS? A pessoa que recebe pensão por morte, ela pode trabalhar normalmente, tá? Com carteira assinada, contrato ou fazer pagamento do carnezinho do INSS. Isso é importante porque muitas pessoas entendem que pelo fato de receber a pensão por morte, ela não pode pagar o INSS. Então, ela trabalha em branco ou deixa de trabalhar por causa disso. Mas quando a pessoa deixa de trabalhar ou deixa de pagar o INSS, o carnezinho do INSS, ela pode perder o direito de ter a aposentadoria futuramente. Então, a pessoa que recebe pensão por morte pode sim contribuir para o INSS. Para muitas dúvidas que chegaram aqui para a gente no decorrer da semana, doutora Caroline, é a mulher que é divorciada. Ela tem direito à pensão por morte do ex-marido? Porque uma coisa é quando o falecido morre, a pessoa ali, o cônjuge, tem uma união estável comprovada. Agora, se a mulher é divorciada, ela é divorciada do ex, né? Ela teria direito a receber essa pensão por morte? Sim. A mulher que é divorciada ou separada de fato, ela pode ter direito à pensão por morte. O que a gente tem que prestar atenção nesse caso? Se essa mulher, né, essa ex-mulher ou ex-companheira, se ela recebe pensão alimentícia. Se ela receber pensão alimentícia, ela vai ter direito à pensão por morte. Mas vamos deixar claro aqui que a pensão alimentícia tem que ser para a ex-mulher ou ex-companheira. Não se confunde com a pensão alimentícia para o filho. Ah, entendi. Então, nesse caso também, tiveram outras dúvidas aqui, doutora Carolina. E a gente quer saber se a assegurada que teve filhos gêmeos tem direito a dois salários maternidade, né? Porque no caso de uma gestação só, ela teria direito a dois salários maternidade? Olha, seria muito bom, né? A mulher que teve gêmeos, trigêmeos, receber dois, três salários maternidade. Mas o que gera o direito ao salário maternidade? É o parto. Então, quando a mulher vai dar à luz, é um parto só para poder nascer dois filhos, três filhos. Então, nesse caso, é devido só um salário maternidade. Carolina, agora, a pessoa que é herdeira, sempre morou na terra dos pais e não fez a partilha formal dos bens. É aquela história de sempre deixar para a última hora. Pode ser considerado como segurado especial? Sim, essa pessoa, ela pode sim ser considerada como segurado especial, trabalhador rural. O que a gente vai ter que prestar atenção nesse caso? Se a pessoa era solteira, se ela era casada, né? E aí, a gente tem que fazer a lista de documentos para essa pessoa, para ela entregar para a gente. Por quê? O fato da terra, da propriedade, da roça, estar em nome dos pais, a gente tem que analisar de forma detalhada para verificar se somente essa documentação em nome dos pais vai gerar o direito ao benefício no INSS para essa pessoa. Se ela for casada, aí tem que ser feita uma análise bem detalhada, porque a gente vai precisar de outros documentos para comprovar que essa pessoa era segurado especial. Doutora Caroline, acontece também que muitas pessoas, elas recebem pensão, né? A pessoa recebe pensão por morte do marido, e aí o que acontece? Aí ela quer casar novamente. Ela perde essa pensão? Outra dúvida que aparece muito. A pessoa, gente, ela pode casar sim, mas para isso ela tem que prestar atenção em uma coisa. A pensão por morte que ela recebe é do INSS? Ela recebe esse benefício do INSS? Se for, ela pode casar, não tem problema. Agora, se for uma pensão por morte de outro regime, vamos supor, militar, né? É um professor federal, aí tem que analisar a lei do regime próprio para poder saber se essa pessoa pode casar ou não. Interessantíssimo, viu? Por isso que a Vivendo e Aprendendo. Então, pode casar sim, por isso que é sempre importante procurar um advogado da sua confiança, que na 98 a gente conversou com a doutora Caroline Araújo, que ela é a advogada previdenciarista. Agora, outra dúvida que chegou aqui para a gente também, é se uma pessoa, ela deixou de pagar o INSS, pagou por um certo período, depois ela ficou um período sem pagar o INSS, nesse período sem pagar, ela sofreu um acidente que deixou essa pessoa incapacitada. Ela teria algum benefício do INSS, mesmo não tendo pago o INSS por algum período? Essa pessoa, ela pode ter sim direito a um benefício do INSS, mas para isso a gente tem que analisar quando que foi a última contribuição paga. Por quê? A gente paga o INSS, e se por algum motivo a gente deixar de pagar, a gente tem um período de graça. E esse período de graça é como se fosse, como é que eu vou dizer, um bônus do INSS. Você está ganhando um prêmio porque pagou o INSS. E aí esse período pode se estender até 36 meses. Ou seja, você mesmo não pagando o INSS, você pode ter direito ao benefício previdenciário por 36 meses. Mas isso daí vai depender de cada caso concreto, por quê? Como eu falei no começo, vai depender da última data que a pessoa pagou o INSS. Interessante, doutora Caroline. Outra coisa também que está acontecendo muito, são menores de idade, por exemplo, de 15, 16 anos, engravidarem. E essas meninas até trabalham na roça. Elas têm direito a receber salário maternidade rural? Nesse caso, como a pessoa, como a mulher, a adolescente, ela é rural, ela vai ter direito, sim, ao salário maternidade rural. Mas por que isso? Porque quem é segurado especial, quem é trabalhador rural, eles desde pequeno que eles trabalham na roça, a gente acha que não, mas uma criança de 5, 8 anos, 10 anos, 12 anos, eles estão na roça para quê? Estão ajudando os pais por quê? É para ajudar na manutenção da casa. Eles precisam da ajuda dessa criança, desse adolescente, no caso dessa adolescente, para poder sustentar a casa. Então, nesse caso, quem é segurada especial e trabalhadora rural, ela vai ter direito ao salário maternidade rural. Em salário maternidade rural, doutora Caroline, a pessoa, ela teria um prazo determinado para dar entrada nesse salário maternidade? Tem um tempo estipulado por lei para isso? Sim, existe um prazo para poder requerer o salário maternidade, tanto urbano quanto rural. E o prazo é de 5 anos a partir da data do nascimento da criança. Receita. Muitas dúvidas interessantes foram esclarecidas, né? Como é bom você conversar com um profissional, como é bom a gente ter essa explicação de um profissional, como a doutora Caroline Araújo, né? Isso, inclusive, a gente estende também o agradecimento à doutora Ana Maria, que vai ficar para o próximo programa, viu? Doutora Ana Maria, também as outras reivindicações, as outras perguntas que a gente recebeu aqui dos nossos ouvintes. Doutora Ana Maria,